Olá, hoje falaremos sobre Safo, uma poetisa grega oriunda da cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos. Não sabemos ao certo as datas de seu nascimento e de sua morte. Contudo, fontes antigas, em especial a enciclopédia bizantina Suda e o escritor cristão Eusébio, apontam que Safo teria alcançado fama por volta do ano 600 a.C. Foi contemporânea e concidadã do poeta Alceu e do tirano Pítaco. Lesbos, a época de Safo, parece ter sido um local de transformações políticas, dissensões e golpes de Estado. Em um desses golpes, Pítaco subiu ao poder, vencendo a oposição, da qual o poeta Alceu fazia parte. Em consequência disso, Alceu foi exilado. Também Safo foi exilado em meados dos anos 600 para a ilha da Sicília, na Itália, onde havia diversas colônias gregas e fenícias. Por conta desse exílio, é de se supor que sua família tivesse algum envolvimento político em Mitilene. Pelos indícios de seus próprios poemas, supomos que Safo tenha sido preceptora de jovens garotas, que ele educava e preparava para o matrimônio, ocasião para a qual a própria poetisa compunha cantos especiais, chamados epitalâmios. Vários de seus poemas falam de sua relação com essas garotas, demonstrando um afeto que alcança mesmo o território do desejo sexual. Ora vemos lamentando a partida de uma moça, que irá se casar contra a vontade. Ora suspirando por outra moça ausente, ou invejando o homem que tem a atenção de uma terceira moça. A maior parte de sua poesia é amorosa, dissertando a respeito dos efeitos do amor sobre si mesma, ou oferecendo preces a Eros e a Afrodite. Apesar desse caráter fortemente humorótico, os testemunhos antigos dizem que ela foi casada com um rico comerciante de Andros, e teria tido uma filha. Alguns de seus poemas, inclusive um descoberto recentemente, falam de três irmãos, por cuja segurança Safo parece extremamente preocupado. Sua produção poética foi vasta. Quando compilada pelos bibliotecários alexandrinos, cerca de 400 anos depois de seu tempo, sua obra somava nove livros, que à época eram rolos de papiro. Desses nove livros, devido à passagem do tempo, incêndios, inundações e a perseguição da igreja durante a Idade Média, pouco sobrou até nós. Não mais que fragmentos e alguns poemas quase completos. Resta-nos principalmente o testemunho da Antiguidade, que é unânime em louvá-la como uma poetisa excepcional, qualidade que nos é evidente mesmo ao ler seus poemas em estado fragmentário e desprovidos da melodia, do canto e do acompanhamento musical que possuíam. Seu dialeto, Eólio, é um grego mais suave do que o Jônio, o Ático ou o Dório. As vogais não possuem aspiração. Safo diz, por exemplo, ouça em vez de roça. E a poetisa tinha uma perícia ímpar em evitar hiatos, fazendo com que as palavras se encaixassem uma nas outras de modo natural e contínuo, formando um fraseado de impressionante perfeição estética. Apresentarei aqui quatro de seus poemas. O primeiro deles, o fragmento 1, o único poema completo que temos de Safo, é chamado também de Hino Afrodite. Nele, a poetisa oferece uma elaborada prece à deusa do amor, que no contexto grego antigo, quando em referência a Eros e Afrodite, deve ser sempre entendido como um amor sexual. Ela faz essa prece a fim de que a divindade se manifeste, como já no passado se manifestou, para propiciar Safo com a afeição de uma garota, que ao tempo do poema, não corresponde ao seu afeto. No texto, o eu lírico explora a relação entre si e a divindade de modo inteligente, fazendo uso de imagens vívidas para narrar a vinda, a aparição e a fala de Afrodite, como se o próprio relato desses dados fosse capaz de manifestar a presença da deusa e, com isso, garantir o favor que dela é requisitada. Em seguida, temos o fragmento 31, conhecido também por suas palavras iniciais, Fine Timeway, poema que foi extensivamente traduzido e recriado desde a própria antiguidade com o poeta romano Catullo, passando depois por Racine, Tomás Antônio Gonzaga, Byron, Almeida Garré, Tennyson, William Carlos Williams e muitos, muitos outros poetas e tradutores. O poema é endereçado à distância a uma garota, que parece ignorar a existência do eu lírico e dá a sua atenção a um rapaz, por quem a voz do poema admite enorme inveja. Na sequência, temos o relato da confusão de sentidos e sensações que o lírico experimenta só de olhar para a garota, numa espiral sinestésica que a leva vertiginosamente até as portas da morte. Ainda que haja uma sensação de término ao fim do último verso apresentado, temos indícios de que o poema continuava, dizendo algo como O fragmento 102, por sua vez, apresenta na voz do eu lírico o que provavelmente é uma garota se dirigindo à sua mãe, ou preceptora, ou talvez deusa, para dizer que não consegue mais se concentrar na tarefa de tecer, por estar dominada por um desejo afrodisíaco por uma moça, ou talvez por um moço, Visto que o nome Pais é de dois gêneros em grego, as duas hipóteses são possíveis. Finalmente, o fragmento 168b expõe, em quatro delicados versos, uma cena noturna em que o eu lírico descreve como a lua e as estrelas na constelação das Pleiades já desapareceram do céu na noite alta, contribuindo para salientar a solidão expressa nos versos finais. As horas se vão passando e deito-me aqui sozinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL